E o grande terra gaúcha, no churrasco e o semarrão Onde nasci me criei, conservando a tradição Sapo é um tafiado na testa, meu alfaça e tirador Um lenço vermelho e um bala, são minhas pilsas de gala Que conservam o valor Eu nasci nessa querência, campo verde, céu azul Santo, chão abençoado, o meu rio grande do sul Eu nasci nessa querência, campo verde, céu azul Santo, chão abençoado, o meu rio grande do sul Herança serrana, no encontro com os serranos Na TV Meu velho galpão de estância, meu bingo zen no encilhado Carona, batana e basto, meu laço enrodilhado O velho fogo de chão, pra onde quente ou assado E a tradição se conserva, sentindo o gosto da erva Eu nasci nessa querência, campo verde, céu azul Eu nasci nessa querência, campo verde, céu azul Santo, chão abençoado, o meu rio grande do sul Eu nasci nessa querência, campo verde, céu azul Santo, chão abençoado, o meu rio grande do sul Eu nasci nessa querência, campo verde, céu azul Santo, chão abençoado, o meu rio grande do sul Eu nasci nessa querência, campo verde, céu azul Santo, chão abençoado, o meu rio grande do sul